Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho Kong, feito com o Processing, na verdade é um minigame, joguinho dos minigames antigos. Bom, inicialmente aqui eu vou trocar tudo, eu fiz uma mudança aqui nas posições das nossas imagens, para ficar mais organizado. Agora, as pontes, vão ser 4 pontes, 2 coraçõezinhos, a manivela, as chaves, a haste, a barra, o jogador, as bolinhas, o gancho e os Kongs. Aumentei ali para 2x4, ok? Porque tem ele perdendo, né? Ele caindo. Aqui eu vou substituir as posições também, tive que tirar novamente, belezinha. Já mostrei como fazer isso, só que não com tantas imagens, né? Mas aqui tem que ser manualmente mesmo, uma por uma, ok? Então, em as posições, agora a gente vai ter 26 imagens do jogador, né? O play, as vidas, as barras, está tudo aí nas suas posições. O sistema que a gente vai estar fazendo é deixar todos como ocultos, e aí a gente vai escolher, a gente vai escolher o que vai aparecer, né? Está aqui os nossos objetos, reposicionados aí, ficou mais compactado. Essas são as imagens a mais aí, imagens a mais, o personagem caindo, beleza? Bom, aqui no draw eu vou colocar a ponte aqui como 4, porque são 4 pontes agora, né? Também eu vou trocar o nome aqui da variável home, que é handle, né? Que é a manivela, e vamos testar aqui. Já é joia, está aí todos os nossos objetos visíveis, né? É só para teste, eles vão ficar escondidos, ok? Aliás, esse aqui é um dos testes que o próprio minigame faz, belezinha? Já é, já, a gente está simulando aqui o cristal líquido. Vamos apagar tudo aqui no draw, vou fazer desde o começo, ok? Bom, a gente tem os objetos, a gente sabe que eles estão funcionando. Deixei aqui só com o fundo, né? Só com o cenário. E vamos começar. Aqui em cima no draw, eu vou pedir para ele apagar todos os objetos, né? Se eles estiverem visíveis, eles vão passar a ficar ocultos. Apaga todas as imagens, né? O comentário aqui. Vão ser 27 imagens, que é o número máximo, nosso contador ali. Belezinha. Aqui eu vou separar por quantidade. Quando for menor que 2, são essas aqui. A gente já fez isso no tutorial passado. Vamos estar só recapitulando aí, né? Quando for menor que 4. Quando for menor que 5. E beleza. Aqui eu vou deixar a ponte como visível. Ok? Ponte 0. Ponte 0.s igual a true. Aqui embaixo, depois que aparecer o cenário, o fundo, né? Eu vou estar exibindo os personagens. Coloco o last for novamente. Dessa vez eu vou utilizar o show, para mostrar eles todos. Quando for menor que 2, quando for menor que 4, quando for menor que 5. Vou fazer um teste aí. Está aí as nossas pontes, né? Só para colocar aqui o i, porque eu só quero que mostre a primeira. Ok? Joia, joia. Só aparece a primeira agora. Vamos criar uma função de timer. Ela vai ser o nosso clock, né? O nosso contadorzinho. Vai estar movimentando tudo aí, né? Vai estar animando os personagens. Tudo controlado pelo tempo. Vou colocar aqui que ele vai contar até 20. Quando chegar a 20, ele volta a ser 0. Toda vez que ele passar a ser 0, ele vai nos devolver um aviso ali. Tipo booleano, né? Se o timer for igual a 0, ele retorna true. Caso não, ele retorna falso. Vamos colocar aqui a variável timer. Tipo inteiro, que ela não existe ainda, né? E uma booleana. Vou chamar aqui de hit, para verificar se o personagem bateu. E alguma coisa. Isso a gente vai fazer depois. Aqui antes do fundo, eu vou colocar... Se caso o hit for falso, se eu não bati em nada. E se o retorno da minha função timer... Quando eu faço isso, a função está sendo chamada, né? O tempo todo. Se o retorno dela for verdadeiro... Eu vou estar chamando a função sort.attack. E vou criar ela ainda. Ok? Ela vai fazer um sorteio para verificar... Qual dos Kongs vai atacar o nosso personagem. São três lá, né? Na verdade é um só. A gente vai apagar um, acender o outro. Belezinha? Só vai trocar a posição deles. Vamos criar aqui uma variável de tipo booleana. Chamar aqui de ataque. Começando com falso. E também vamos fazer um sorteio... Para decidir aqui qual dos Kongs vão atacar, né? Sorte 1, igual a um booleano. Tem que fazer um cast aqui para o random, né? Ele vai devolver para a gente um valor inteiro entre 0 e 1. O booleano tem que ser verdadeiro ou falso. Belezinha? Então, ou o sorte vai ser 1 ou o sorte vai ser 0. Fazer uma cópia aqui para o 2. E inicialmente aqui eu vou estar... Forçando um ataque para a gente ver como funciona. Eu vou utilizar uma das variáveis de step ali do Kong. Se ela for maior que menos 1... Quer dizer que ele está ativado aí o ataque dele, né? Belezinha? O nosso step vai estar ganhando. Step mais mais. Embaixo eu vou colocar o seguinte. Se caso ele passou de 20, ele volta a ser menos 1 e cessa o ataque. Só vai atacar se for maior que menos 1, né? Se for 0. Aqui a nossa variável. Belezinha? Valeu o nosso objeto. Aqui é a i, né? Deixa eu colocar um 0 aqui. A gente vai fazer um teste primeiro. E a nossa função vai estar sendo chamada a cada 20 segundos, né? Depois ela vai contar até 20. E vai fazer o sorteio do Kong. Vamos fazer um teste aqui. Deu nada errado por enquanto. Sempre bom testar quando a gente fizer muita coisa, né? Belezinha? Vamos voltar aqui para quando os objetos são exibidos, são visíveis, né? Então vai ser o seguinte. Se caso o i for igual ao step do nosso Kong, ele está contando lá, né? Até 20. Quando ele for igual, ele vai exibir para a gente a bolinha que está na sequência, né? O barril que está na sequência. Então barril i.s igual a true. Aqui embaixo a gente tem que chamar a função show para o barril. São todos os barris, né? Não precisa por if. E aqui em cima eu vou colocar eles para falso, né? Depois que eles aparecerem, eles vão ser apagados. Joia, joia. Está aí contando. E está mostrando os barris na sequência, né? Está contando até 20. Então mostra o barril 0, 1, 2 e vai descendo, ok? Se eu colocar aqui como 0, quando acabar lá, ele volta a atacar novamente. Belezinha? Atacando novamente. Vai ficar fazendo isso sem parar. Bom, vou criar aqui uma variável de tipo inteira. Ela vai ser a seleção do nosso Kong, né? Qual dos três que vão atacar. Então vou colocar aqui k underline slc. Para simplificar, né? Aqui o nosso sort attack. Eu vou estar colocando todas as opções. Ali era só um teste. Então o su-step chegou até 11, né? Apareceu o barril número 11 lá embaixo. Eu vou pedir para ele atacar novamente. Vai poder deixar bastante barril na tela. Bastante não, vão ser dois, né? Então se o step 1 for igual a 11 ou o step 2 for igual a 11. O ataque vai ser verdadeiro. Vou colocar só a tck. Beleza. Agora aqui embaixo. Se o ataque for verdadeiro, né? O barril foi lá no 11. Se o step 1 for igual a menos 1, né? Ele está desativado. Eu vou poder atacar com ele. É uma variável. Caso não, eu vou atacar com o step 2. Eles vão passar a ser zero, né? Começou. É maior que menos 1. Eles atacam. Caso não, se o ataque não for verdadeiro. Vou fazer o sorteio para escolher quem que vai ser o Kong que vai atacar, né? Vou estar animando ele também. Ele vai estar se trocando aqui. A variável sorteada. Se ela for zero e o sorte for verdadeiro, ele vai exibir o Kong número 1. Se ele estiver no Kong número 1, ele pode escolher entre o 2 e o zero. Se ele estiver entre o 2, ele só pode escolher os dois primeiros de trás. Já é joia? Bom, aqui em cima eu já vou completar, né? Vou colocar todas as opções. Se for o step 1 ou o 2, eles vão estar ganhando. Se caso o Kong step 1 ou o step 2 passar de 20, eles voltam a ser menos 1. E aqui eu vou colocar um last 4 contando até 3 para poder fazer isso para os 3 Kongs ao mesmo tempo. Vai estar contando se eles estão, se eles já jogaram o barril e se o barril já está lá na posição 11. Que é tudo aí, né? E, E, E. Aqui é step 2. Step 2. São todos E. Belezinha. Fechar aqui a chavinha. Arrumar aqui o código. Beleza. Está faltando um ponto e vírgula aqui. Joia, joia. Agora vamos aqui para cima e vamos fazer o ataque, né? Ele vai contar até 3. caso o Kong sorteado for igual a posição I é ele que vai aparecer. Vamos testar. Já é, já é. Agora o nosso Kong está ali animando, né? Ele vai para a esquerda, para a direita, para o meio. é um sorteio. Belezinha. Bom, agora a gente tem que fazer o ataque, né? Já está fazendo, mas não está mostrando. Primeiro vou iniciar tudo com o menos 1. Senão vai querer atacar os 3 ao mesmo tempo. Só o 0 ali que vai iniciar atacando, né? Igual a 0. Aqui embaixo, na hora de exibir os barris, eu vou substituir aqui por essa expressão. Se caso, o nosso Kong 0, o Step 1 dele e o 2 forem iguais ao I e o I for maior que 4, vai exibir o barril. A mesma coisa para o Kong 1, né? O Step 1 e o 2 dele. E a mesma coisa aqui para o Kong 2, né? São 3 Kongs. O que estiver ativado vai mostrar o barril. Aqui embaixo, eu vou fazer um... um ajustezinho, né? Um ajustezão, na verdade. Se caso for o I for menor que 2, coloquei o número 1 ali, mas é o I, né? Se acontecer, quer dizer, ou é o Kong 0 ou o Kong 1. O 2 não precisa. Eu vou multiplicar ele se caso o Step for igual a 2 e eu vou estar tirando dos 3 primeiros barris a posição do I. Depois eu vou explicar por que isso. Vou fazer a mesma coisa para o de baixo, porque eu só quero que mostre as primeiras bolinhas, os primeiros barris, quando for o último Kong. Quando for os 2 Kongs primeiros, eu tenho que ajustar, né? Senão eles vão... Senão a contagem não vai dar certo. Ele está para frente. Joia, joia. Bom, aqui ele já funciona, né? Mas eu vou primeiro aqui no Kong Attack. Quando a bolinha 10 for visível, eu quero que mostre o Kong levantando e tacando o barril. Então vou colocar essa expressão aqui. Vamos testar? Joia, joia. Quando a bolinha chega no 10, o Kong faz o ataque. Ele troca a imagem. Bem bacana, né? Bom, agora vamos fazer as bolinhas aparecerem. Se caso o I for menor que 6 e o Step 1 do Kong for igual ao I, ou o Step 2, né? Como a gente viu, eu quero que exiba a bolinha mais 21, que são as bolinhas especiais que eu separei, né? Elas são diferentes do primeiro Kong. Essas daqui. 21, 22, 23, 24 e 25. Belezinha, ó. Agora ela aparece. Só nesse caso. Por isso eu fiz aquela expressão chata lá. Belezinha? Quando ele está no meio. Belezinha? Agora ele está atacando nas duas primeiras posições também. E a gente está vendo os barris vindo desde o começo, né? Bom, passamos bastante coisa aí. Mais pra frente a gente vai continuar esse tutorialzinho. Desculpa a demora aí, pessoal. Eu não estava muito bem. E continue assistindo aí. Até a próxima, galera. Quem gostou, dá um like e valeu! Música Legenda Adriana Zanotto